BRUSH RUSH Pesquisando um daqueles sites geradores automáticos de coisas, se você pesquisar no Google A Random, não sei o que, você acha esses sites que, né? Eles dão sugestões de profissões aleatórias ali, e eu encontrei a jardineiro, e eu gostei, recentemente também, porque eu vi alguns vídeos da Bianca Nazari, onde ela fala sobre uma série de desenhos que ela fez sobre plantinhas, e eu acho que isso aí, porque eu tinha visto isso, eu vi a recomendação de jardineiro, eu falei, quer saber? A ideia é legal. Então, existe todo um universo de itens e elementos que nós podemos associar ao kart ao animal, que seria escolhido aí, deste mundo cheio de plantas e ferramentas e instrumentos, daria pra compor alguma coisa nova. Eu acho, pessoal, que esse é um ponto legal desse vídeo aqui, é que a criatividade não é o simples aparecimento espontâneo de uma ideia incrível, mas é este processo, né? De pesquisar algumas possibilidades, depois ir costurando outros elementos, né? Que tem a ver com coisas que você tinha visto antes, e adicionando outras decisões. A impressão que eu tenho é que uma coisa mais criativa tem essa aparência, quando você consegue fazer o trabalho que não é só um golpe, mas quando é um combo, não é mesmo? Parece que tudo que é bom nessa vida é construído assim, né? Por etapas, em um processo que se desenrola, que se torna mais complexo pela adição de novas coisas, e não num ato genial de iluminação astral, né? Ainda que esse seja o caso pra alguns aí, né? Se buscarmos esse primeiro aí, onde nós temos mais chances de chegar lá, eu acho que vale a pena. Então, tenta fazer o que você pode aí pra abandonar essa tela branca, pra começar um projeto novo. Muita gente trava logo aqui, né? Tenta rabiscar umas coisas aí, mas não sabe o quê, aí fica desenhando bolas sem nenhum processo, nenhuma ideia. Então, só da gente ter o tema do desafio, já dá uma encurtada, né? Já dá uma definida. Mas quanto mais a gente for limitando o nosso interesse, eu acho que fica mais fácil da gente pensar em algo. E talvez esse seja uma questão importante, né? A ideia de que a liberdade restrita pra desenhar o que você quiser em uma arte, talvez não seja a melhor coisa. Talvez as restrições nos dão o foco. E foco é ignorar o que não é de interesse, né? Definir o mais importante, não olhar pra tudo ao mesmo tempo, mas reduzir a sua atenção para um conjunto pequeno de coisas. E encontrando esses elementos, como a jardinagem, a topeira, os vasos de barro, o cortador de grama, que serviria talvez ali como uma base pro kart, eu consigo ir vendo as vinhas, as abóboras e começo a ter a ideia de como que tudo isso poderia se ajuntar neste projeto. Então, eu não inventei nada dessas coisas da cabeça e nem foi tudo isso, isso não apareceu de forma súbita, como uma inspiração pronta. Essas imagens, esses conceitos, essas coisas foram incorporadas no meu design por esse processo que vocês viram na live, né? Esse desenho foi feito numa live no domingo passado e você consegue ver como realmente é uma construção. Então, eu acho que isso é importante, a gente parar de pensar que o desenho é algo que nos acontece de forma súbita, mágica e iluminada, mas é um processo, é uma construção, é uma coisa que você vai indo passinho a passinho, chegando em algo que fica cada vez mais completo. Então, se livra também daquela impressão de que se não sair do zero, não presta ou é trapaça, eu lhe prometo que ninguém que está trabalhando profissionalmente com isso toma esta coisa como valor, né? Isso aí é coisa de grupo de Facebook que desenha Naruto, tá entendendo? Não é do ramo profissional do design, da arte, da criação de personagens, essa ideia de não pesquisar, não fazer nada, só olhar pra tela em branco. Porque tem gente que transforma isso daí em algum tipo de, né, de macheza, de desenhística. Ah, eu sou muito desenheiro, veja só, eu não sei nenhuma referência. Então, pessoal, joga isso fora, isso aí não presta pra nada. A gente tem que focar em tentar construir o máximo que a gente puder de suporte pra que o nosso trabalho seja o mais eficiente possível. Então, nesse caso, encontrar referências é o passo número um e eu acho que esse é um ponto que eu queria falar aqui com vocês realmente. Essa ideia da gente ter a referência como algo importante. Mas, pessoal, eu também venho refletindo bastante que, ao que me parece, há inúmeros casos entre todos nós que estamos aqui onde os impedimentos do aprendizado de arte não são de origem técnica ou de acesso a conhecimento, mas é sobre nutrir as condições emocionais pra lidar com os exercícios, com a repetição, com a frustração dos estudos, com a comparação que a gente pode fazer entre o nosso trabalho e o trabalho de outros artistas. E isso vem me abrindo a mente, pessoal, pra coisas que eu tenho hoje e que eu tomava como garantido. É esse estado mental em que hoje eu me encontro, onde o continuar aprendendo arte não é uma experiência tão agoniante como poderia ser. E pra mim, esse pilar emocional que consegue segurar a maioria dessas coisas, né, que me dá essa forma de sustentação, ainda é o prazer por essa atividade, né? A arte em si e por si, o porquê que eu desenho, o porquê que eu aprendo a desenhar, o porquê que eu faço tudo isso, não é pelo resultado, não é pelo sucesso, não é pelo não sei o quê, é porque eu quero me tornar melhor nisso que eu gosto. E eu gosto porque eu tenho muito prazer em fazer. E esse prazer de praticar, esse prazer da prática, eu acho que é o eixo principal que faz com que eu busque o desenho em primeiro lugar. Logicamente que é necessário ir além se você busca realmente trazer isso como atividade profissional, mas na ausência dessa sensação, desse pilar, me parece até um pouco estranho querer trabalhar com isso, né? Qual seria o motivo de suportar todos os futuros problemas de se atuar no mercado criativo, seja de lidar com clientes, onde às vezes salários não muito legais, já que não é pra se tornar uma pessoa milionária do dia pra noite, né? Tem que ser porque a arte vale a pena, né? E a arte vale a pena? O quanto que você gosta dessa parada, na verdade, né? O quanto que a sua busca pelo desenho é uma busca pelo desenho? Ou é uma busca por aprovação, por reconhecimento? É uma busca do ego? É um sinal de alguma fragilidade interna? Porque o ego é mesquinho, gente, ele se irrita fácil, né? É frágil, coitado. Basta alguém falar que o nariz do bicho tá estranho, que o olho tá feio, que não sei o quê, ficou torto, e pronto, o ego já fica... Ai, meu coração! Então, se esse não for o objetivo, se o estudo da arte, o processo da arte não é pra agradar o ego, mas é pra desenvolver e continuar praticando esse prazer de produzir arte, então você fica impenetrável, né? Porque não adianta você falar que tá feio. Eu gosto de fazer, porque eu gosto de fazer. Compreender-se também como um projeto em desenvolvimento, pessoal, eu acho que talvez tenha um interesse aí. Porque pensa comigo, né? Eu acho que essa é uma reflexão pequena, porém interessante. Vamos lá, veja esse quadro. E se eu te perguntasse o seguinte, como é que foi 2018? Você poderia, talvez, começar a enumerar, a dizer o que foi bom e o que foi ruim deste ano, os eventos que aconteceram, noticiados nos jornais, ou talvez eventos pessoais que aconteceram em sua vida, ou talvez até mesmo os estudos e os desenhos que você fez, mas focado no assunto da arte. Mas o que você deveria dizer é, ora, 2018 ainda não acabou. Como é que eu posso dizer como 2018 foi? 2018 ainda não fechou. Então não dá pra saber como 2018 é ou foi. Eu acho que, em boa medida, nós como pessoas somos assim também. O nosso estado atual de desenvolvimento em qualquer coisa não é quem nós somos, é como nós estamos. E pra dizer se somos bons, eu acho que a gente só vai conseguir saber isso lá na frente. Depois de tudo. Eu acho que a gente só consegue avaliar uma vida no final, não no meio. É a mesma coisa que eu queria dizer como é que foi o ano no meio do ano, não é mesmo? Então, pra fechar essa mensagem bonita, eu espero, né? Eu quero dizer que, hoje, pessoal, eu consigo fazer cinco flexões. Eu não conseguia fazer nenhuma alguns meses atrás. Eu começava a descer o braço e... Peito, né? Peito não, né? A barriga primeiro atingia o chão. E eu sempre consegui, pessoal, ver e provar a capacidade de evolução com arte, com coisas que eu gostava, de idiomas e não sei o quê. Mas eu sempre senti... Inclusive o 3D, né? Que eu passei um bom tempo matutando até conseguir desenrolar mesmo. Mas eu sempre senti, pessoal, que isso faltava em outros aspectos da minha vida. E sempre fica aquele ponto. Será que eu consigo mesmo melhorar em tal coisa? Será que eu consigo mesmo evoluir em tal aspecto? Poder dar esse passinho de, hoje, perceber que eu consigo fazer cinco flexões, onde antes eu não conseguia fazer nenhuma, me revela que, talvez, a gente realmente se subestime muito. Porque a gente tem muita dúvida sobre o nosso potencial. Então fica aqui esse recado, pessoal. Você é completamente inapto para dizer o seu potencial. Ele provavelmente é maior do que você acha. Pelo menos essa é a minha visão. Então, pessoal, vamos comemorar essas pequenas vitórias aí também. Eu poderia ficar triste porque eu só consigo fazer cinco. Mas como eu não fazia nada, cinco pra mim é um monte. Então, vamos novamente tentar nos utilizar como ponto de referência. E vamos comemorar essas vitoriazinhas. Pequenas melhoras. Pequenas sensações positivas que adicionadas resultam aí. Demorou? Vamos tentar isso aí? Simbora, galera. E essa é a nossa toupeirinha pilota de kart aqui. Ela virou uma moça no meio do processo, que eu achei extremamente valioso. Eu sou muito, assim, fissurado em fazer personagem homem. Então, isso é muito legal pra mim. Pessoal, espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo aqui. Mas essa mensagem é trazida pra vocês pelo canal RocheRach. A gente se vê no próximo, galera. Inclusive, nos vemos hoje à noite. Ok? Valeu e falou! Tchau, tchau!